Era uma vez... Eu e o papai Adão, começo, o menino com o pai chamaram Ô pai, o avião é mais pequeno do bebê O bebê falou que estava lá no tabiceiro O tabiceiro era muito alto, o bebê Aí o filho falou com o pai dele Ô pai, o avião é mais pequeno Diz que o avião é muito grande, muito grande Aí o pai dele, graçador, falou Falou com Jesus, a graça faz assim Orar por Jesus Parabéns, parabéns